Principalmente nas cameratas, a camerata, ela deixa você muito ligado, aguça bastante a percepção E a gente quando é pequeno, a gente nem percebe, a coisa vem naturalmente A gente começa, poxa, olha só, tocar polifonicamente, você vai ter que ouvir alguém tocando um solo Aí depois você toca um solo, dentro de um naipe Isso foi muito legal, a gente fez até uma ópera, nessa época, muito cedo Era uma ópera do Mali, a Moreninha, eu lembro até hoje, poxa, vou fazer uma ópera, sabe, muito legal E tem gravado isso na cultura, cara, é muito legal Bacana Tem o magricelinho, pequenininho, lá atrás